Boa noite, Juca. Boa noite, Salvador. Nós não queremos colocar nenhuma dúvida, nenhuma descrença no que está dizendo o prefeito João Henrique no jornal de hoje. Ele deu um prazo para ele mesmo, 60 dias, para a recuperação do Pelourinho. É bom lembrar que o ACM levou três anos para fazer aquela maquiagem que foi feita. Que tipo de recuperação em 60 dias pode ser feita? O patrimônio histórico barroco, porque em cada prédio daquele está cravada a história do descobrimento do Brasil. O útero que gerou o Brasil foi Salvador. Foi aqui, na Bahia, que Pedro Alves Cabral chegou. Aqui nasceu o Brasil. E a história está cravada ali, nesse riquíssimo patrimônio histórico que pertence a esta cidade. Talvez em 60 dias, João, você possa recuperar, que não é o seu papel, o lado moral do Pelourinho. Por exemplo, um amigo meu chegou de Nova Iorque e lá ele viu uma propaganda, visite Salvador, vai ao Pelourinho. Eu disse a ele, e como ele é baiano e sabe, não é possível você descer no aeroporto sozinho e andar nas ruas do Pelourinho. Você pode ir de turma, pode, juntar uns 10 amigos para ir lá. Você pode ir com segurança, não vá sem segurança. Esse é o lado moral da história. Pelourinho está degradado física e moralmente. Nós não temos o direito de convidar ninguém para visitar Pelourinho como ele está. E a prefeitura sozinha não vai fazer isso. Cadê o IPAC? Cadê o IFAM? Cadê o governo federal? Cadê o governo estadual? A prefeitura sozinha não executa esta tarefa. Carolina Lima. Apesar de não ter muitos registros de acidentes graves em Salvador, a prática do surf nos ônibus é muito comum na capital. Pois é, Carol, essa brincadeira perigosa e irresponsável representa um risco não apenas para quem fica em cima dos veículos, mas também para motoristas e passageiros. Comemoração bem perigosa. Foi assim que alguns torcedores do Bahia resolveram vibrar pelo bom desempenho do tricolor no último jogo em Pituassu. A prática, conhecida como surf no ônibus, é bem comum após as partidas de futebol. O Código Brasileiro de Trânsito considera que o surf em ônibus é um tipo de transporte irregular de passageiros. E aí, quem leva a culpa, olha, é o motorista. Seu Edson Ribeiro, qual é a sua atitude ao flagrar, ao encontrar um rapaz ou uma moça que faça o surf em seu ônibus? Primeiramente, é parar o veículo imediato e pedir que eles desçam, porque senão vai acabar prejudicando a gente, não ele mesmo. Aí, no final, quem responde é o motorista, para toda a culpa é nossa. Então, primeiramente, em primeiro lugar, tem que parar imediatamente e descer. Caso ele não desça ao contrário, espera uma viatura passar para poder abordá-la. Em casos de acidentes graves, o motorista responde no processo. De acordo com o diretor administrativo do Sindicato dos Rodoviários, apesar de não existir registros de acidentes graves nos últimos anos, a prática é bem comum. Não só nas atividades após o futebol, como aconteceu, mas também na largada dos colégios, principalmente na sexta-feira, onde os jovens começam a beber, que foi denominada sexta-feira como sexta-feira do pânico. E aí, sobem no teto do carro, surfam na porta, e fica a responsabilidade do motorista com a vida daquelas pessoas. Já fizemos diversas denúncias, tanto a Secretaria de Transporte, quanto a Secretaria de Segurança Pública, para que nos ajude nessa situação, porque a gente fica pressionado com eles que estão bebendo, estão exaltados, como também com os passageiros que têm pressa porque pegou o transporte, que quer chegar do seu local de origem, seja em casa ou no trabalho, e não aceita que pare. Os passageiros que com frequência presenciam as cenas da arriscada brincadeira, condenam a atitude. Além deles se prejudicarem, que é na casa de cair, chegar até uma morte, entendeu? E prejudica também os passageiros na hora que o motorista tem que parar, reclamar com eles, entendeu? Então, eu acho um absurdo. Um risco, como para a gente, como para ele também, né? Porque o motorista pode se atrapalhar e acontecer algum acidente. E a gente continua falando sobre esse assunto, agora ao vivo com o repórter Pêro Esbraja. Pêro, boa noite. Qual a orientação da Transalvador sobre esse tipo de comportamento no trânsito? Pois é, Ju, com comportamento 100% reprovável, reprovado, aliás, né? A orientação da Transalvador é que o motorista, assim que ele perceba esse tipo de movimentação, né? As pessoas surfando, saindo pela janela ou no teto, como a gente viu aí nas imagens, a orientação é que o motorista pare o veículo e, em primeiro lugar, que ele chame a polícia. Quem conversa com a gente, Alberto Gordilho, que é superintendente da Transalvador, fica complicado numa situação, nessas imagens que a gente acabou de mostrar, né? Motorista sozinho aí, falar com 20, 25, 30 pessoas. Então, chamar a polícia é a primeira orientação que vocês passam para os motoristas? É verdade. Nesse caso aí, é praticamente impossível o motorista não ter constatado que havia pessoas acima, no teto do veículo, e por fora da janela do veículo. E o Código de Trânsito não permite que passageiros, que pessoas ou objetos seriam transportados fora do veículo. Logo, ela é uma infração de trânsito, mas não compete a Transalvador tirar marginais e vândalos de cima de veículo. Isso é caso de polícia. Isso é uma infração de trânsito. Ele conduziu o veículo com passageiros fora ou com vândalos fora do veículo e também é um caso de polícia. Ele imediatamente tem de parar o veículo, chamar a polícia para retirar esses vândalos de cima do ônibus. Agora, aproveitando até o que o senhor está falando, né? Juca, Carol e todo mundo que acompanha aí o Bahia Record, a gente podia começar, né? Dar início a essa discussão, né? A Transalvador tem essa iniciativa. O senhor acredita que é possível um diálogo aí com a polícia para tentar evitar que situações como essa aconteçam de novo, principalmente em dias de jogo, que a gente sabe que os torcedores ficam exaltados, ainda mais que o Bahia ganhou, conseguiu a primeira vitória no campeonato, para tentar evitar uma situação dessa? Ah, com certeza. Olha, o entrosamento da polícia militar com a Transalvador tem sido, além do Detran, tem sido total e absoluta. Esse caso específico, nós vamos levar o conhecimento do comando geral e pedir, solicitar uma ação mais efetiva da polícia militar contra esses vândalos. Tirando os dias de jogo, a Transalvador tem observado esse problema, a gente acompanha as imagens aí. Tirando os dias de jogo, tanto do Bahia quanto do Vitória, existe uma outra situação que vocês encontram esse tipo de pessoa que pratica o surf em cima dos ônibus? Olha só que perigo aí as pessoas, na janela até, né? Além do problema de cair, ela pode aí trombar, bater no próprio, no outro ônibus que vem no sentido contrário também, né? É verdade. Isso não é usual, não é uma prática corriqueira na cidade. E sempre que ela é constatada, os agentes da Transalvador, de imediato, mandam que o motorista pare o ônibus, porque é uma infração de trânsito. Tá certo. Então, muito obrigado pelas informações. Lembrando que a pessoa que observar isso também pode fazer a denúncia. Carol, é com você. Obrigada, Piero. As inscrições para o concurso público na área de saúde promovido pela Prefeitura de Salvador foram prorrogadas até o dia 9. São mais de 3.400 vagas para médicos em diversas especialidades, enfermeiros, psicólogos, terapeutas, técnicos de laboratório e entre outras. A taxa de inscrição é de R$ 47,90 para cargos de nível superior e R$ 29,80 para as funções de nível médio. As inscrições podem ser feitas pela internet no site www.sesgranrio.org.br. As provas serão realizadas no dia 25 de setembro. Daqui a pouco, ao vivo, as notícias do futebol com análise do comentarista Silvio Mendes. E ainda, assaltos a banco com uso de explosivos assustam o interior do estado? A gente volta daqui a pouco.